Todo mundo sabe que o lugar de criança é na escola. Aqui estudam e se divertem. E em Duque de Caxias também aprendem sobre o poder legislativo. O projeto Câmara Municipal vai às escolas, oferece orientações para novos e futuros eleitores. A prioridade é atender alunos do oitavo e nono ano, uma iniciativa que estimula a consciência política e o exercício da cidadania. De acordo com a coordenadora do projeto, os jovens estão animados com a novidade. A proposta é essa, eu acho que eles têm adorado, pelo menos o retorno tem sido bastante positivo. Positivo também é a oportunidade dos alunos de conhecer pessoalmente os responsáveis pelo legislativo no município. Desta vez a aula foi na Escola Municipal Solano Trindade e teve a participação do presidente da Câmara, Eduardo Moreira, e dos vereadores, doutor Maurício e Marcelo do Seudino. O presidente ressaltou que estes encontros dão transparência às ações dos vereadores. Ele incentivou os estudantes a fiscalizar, a acompanhar o trabalho dos vereadores pelas visitas às sessões plenárias ou ainda pelas redes sociais ou pela TV Câmara. E tudo isso pode começar na própria escola. Tem que cobrar não só dos vereadores, do prefeito, mas da direção da escola, né, participe de Grêmio, Grêmio dos estudiantes, né, converse, faz reunião. O vereador doutor Maurício lembrou que é o voto que decide os rumos da cidade. Vocês, daqui a alguns anos, vão estar votando, vão estar escolhendo o futuro da geração de vocês. Já o vereador Marcelo do Seudino disse que todo conhecimento adquirido é um bem que ninguém tira. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês. E às vezes falta muito no político a vontade de fazer a diferença, de mostrar para o povo a realidade da força que cada um tem. Muitas vezes a falta de informação afasta o cidadão da democracia. Um dos erros mais frequentes é confundir o trabalho do legislativo com o do executivo. E segundo a diretora da escola, por aqui, também não é diferente. A presença do legislativo durante a palestra vai ser excelente, porque eles vão conseguir diferenciar de vez por todas o que é o trabalho de um e o que é o trabalho do outro. E para quem ainda tem dúvida, o vereador explica. A função do vereador é legislar, fiscalizar o poder executivo, né, criar projeto de lei, desde que esteja na lei orgânica que podemos criar. A aula dura em média duas horas. Neste período, professores de história exibem vídeos sobre a formação da cidade e explicam sobre o funcionamento da Câmara Municipal. Em seguida, alunos e professores fazem perguntas. Depois de ouvir e questionar sobre o dia a dia do legislativo, os alunos levam para casa uma cartilha em história, em quadrinhos. E assim, vão compartilhar este conhecimento de uma maneira divertida com a família e os amigos. Elas querem ser engenheiras, chefes de cozinha, atriz, e a partir de agora também vão ser eleitoras mais conscientes de seus direitos. Começar a avaliar o voto daqui a alguns anos, porque falta pouco para a gente completar 16, e começar a votar direito, então a gente já tem mais uma noção de como vai acontecer tudo. A preocupação da Câmara Municipal com a formação política não para por aí. O presidente anunciou o novo projeto, vereador Mirim. E esses vereadores, na verdade, vão ter a mesma obrigação que o parlamento. Eles vão para a Câmara, para estar discutindo entre eles, ouvindo a comunidade, trazendo propostas entre eles, botando em discussão, votando, aprovando e passando para nós vereadores. Que eu tenho certeza que vai ser de muita valia, e nós vamos estar produzindo muito melhor para o município. Música Música